Oi gente, tudo bem com vocês? Vou começar mais um vlog, mas esse vlog também vai ter abertura de caixa, né? Eu sei que tá sempre aí abertura de caixa, abertura de caixa, acabo enjoando, mas vou abrir nesse vlog essas caixas aqui. Eu preciso mandar mensagem para algumas clientes que chegaram os pedidos delas e eu preciso também postar promoções no meu grupo. Por que vocês sabem que eu tenho um grupo de cliente no meu WhatsApp e eu posto bastante promoção da Natura, principalmente lá para vender os produtos da Natura que eu pego para a pronta entrega, porque eu não fico expondo eles aqui na loja, vocês já sabem, né? Então eu vou mostrar aqui rapidinho, não vou fazer aquela mega abertura de caixa, né? Vou fazer aqui rapidinho com vocês. Ah, bom, gente, eu tive pedido de cliente. Ó, veio revista Dia dos Pais, é... Ciclo 10, eu acho que eu não tenho a revista do Ciclo 9. Vieram algumas amostras de lançamento de Love You Connected. Pedi dois batons Power Stay, que uma cliente minha ama, o vermelhaço e o vermelho mais quente, ela experimentou sábado, ela gostou. Gente, eu pedi dois uniformizadores de tom, ó, da Renew, que é um hidratante, né, para uniformizar o tom da pele. Eles estavam na promoção e eu precisava completar meu pedido, então eu pedi ele. E eu tenho duas clientes que gostam desse produto, então por isso eu deixei ele na pronta entrega. E pedi três desodorantes Roll-On do Farway, feminino, né? Por quê? Comprando dois você ganhava mais um, então sairia três Roll-On por R$20,00. Mas valor muito bom, e aí a cliente quis, todos do mesmo, é... vou avisar ela que chegou, mas ela só vem na sexta-feira pra pegada. Não, na sexta-feira acho que ela chega, no sábado ela pega. E eu pedi o óleo de argã e coco, acho que foram os três do mesmo, que está em promoção. Inclusive já vou postar no grupo um óleo pra... pra passar no cabelo mesmo, pra hidratar, deixar saudável. É... e eu... e era pra eu ter pegado o de argã e camélia lá, mas... enfim, né, gente. Ciclo 9 do Avon veio, revista, eu não tinha. Ciclo 9, parece que tem algumas coisas diferentes. Ciclo 9 também, Natura. Vai ter lançamento, Lúmina parece que foi repaginado, né? Ó, ciclo 10 e... Ciclo 10 aqui, ó. Novidades em batom. Esse foi o pedido da Avon. Pera aí. Ó, abri aqui, Eudora. Eudora, eu tinha falado pra vocês que não tinha conseguido cicaterapy. Aí voltou, peguei quatro máscaras. Peguei uma do Acelero Crescimento, porque muita gente tá me pedindo que acabou a que eu tinha na promoção. E também peguei shampoo do Loiro Expert, porque, gente, só sai shampoo. Não sai com condicionador, muito difícil. Inclusive eu vou ver se eu faço uma promoção. Pra ver se sai o condicionador. E aí depois eu só peço shampoo, porque não tá saindo. E da Natura, gente, abri aqui pra mostrar também. Eu pedi um kit de hidratante, porque eu vou dar um hidratante de presente. E aí o refil eu já postei no grupo pra vender. Quatro kits dos sabonetes, que vem com quatro unidades. Que vem o algodão, a mora vermelha de abuticaba, a cereja de avelã e a alecrim sálvia. Peguei três kits desse daqui, que vem o desodorante do Biografia e o refil. O refil eu tenho pra quem vender, então o desodorante eu deixei mais pra pronta entrega mesmo. Pra alguém presentear ou pra montar kit de dia dos namorados ou dia dos pais. Aqui vieram várias amostras, olha. E eu também pedi alguns hidratantes de cereja de avelã. Inclusive, deixa eu ver como que tá a bisnaga. Porque o sabonete, gente, ele tá... Deixa eu virar aqui. O sabonete, ele tá todozinho, né? Ó, tá bem bonita a bisnaga também. Eu vou ver se eu monto um kit naquele... Aquela embalagem de panetone deitado, o hidratante com o sabonete líquido. Vamos ver se eu vou conseguir, se vai ficar bonito. Se eu for montar, eu vou trazer aqui com certeza pra vocês. E é isso. Dia dois desse vlog. Já guardei os produtos, né? Que chegaram, os pedidos. Vou tentar montar algum presente aí pro... É pro dia dos namorados, mas não é, né? Vou montar com esse produto aqui, ó. Que é o sabonete líquido de cereja de avelã. E o hidratante de 200ml. E, gente, eu já falei um monte de vezes aqui, né? Eu não fico fazendo um monte de pedido da Natura, mas... Esse não dava pra perder. Porque o hidratante de 200ml no ciclo 8, ele tá com uma promoção muito boa. Tá saindo R$22,90 preço de venda já, né? Se eu não me engano. Dá pra vender R$29,90 tranquilamente esse hidratante aqui. Então, além da lucratividade de 30%, você consegue ainda lucrar mais R$7,00, né? R$22,00 pra R$29,00. R$7,00. E eu já tinha comprado esse sabonete porque vinha a promoção que você comprava o sabonete e ganha o refil. E eu amo os sabonetes da Natura, sabonete líquido. Aí eu uso os refis. Tanto na minha casa quanto aqui na loja. Então, eu aproveitei essa promoção. E aí eu vou montar um presente agora. Tentar montar naquela caixa de panetone. Vou ver se vai caber. Vou tirar o hidratante da caixa. Vou colocar ele deitado dentro da caixa. E colocar aquela tampa, né? De acetato. E fazer um laço bem bonito. Vamos ver o que vai virar. E também vou ver se eu monto um kit de pelúcia com o hidratante e o perfume Diva Fabulosa que eles estão na promoção nesse ciclo. Porém, eu vou montar com eles porque é o que eu tenho de... É o único hidratante que eu tenho. Então, eu nem vou fazer etiqueta pra colocar ele ali. E ele não tem na revista. Eu não sei porque eu pedi um só. Talvez eu esqueci de aumentar a quantidade. Porque na hora que você pede, não dá pra você colocar a quantidade. Depois que você colocou no carrinho, aí você tem que entrar lá e aumentar a quantidade. Mas, enfim. Vou montar esse com pelúcia. E aí eu não tenho mais cestas, né? Eu só tenho essa daqui. Essa daqui. E eu tenho essa daqui, ó. Então, eu vou montar. Pegou bem no meu. Na minha canela. E essa daqui que eu tenho, gente, ó. Então, eu vou ver o que eu consigo montar. E vou também tentar montar dois presentes nas caixinhas de acetato. Um é do Eldora Baby. Vou tentar colocar ou um amarelinho ou um verde, né? O hidratante com a caixinha de sabonete. E também vou colocar na caixinha de acetato o jasmin sambac do Boticário. Pra ver como que vai ficar. Se vai dar certo. São os últimos produtos que eu tenho do Nativo Spa. Não tem mais nenhum body splash. Eu acho que tá na promoção nesse ciclo. Eu preciso dar uma olhadinha. Se voltou o meu limite pra fazer no boleto. Então, é isso. Vou montar aqui alguns presentes. Ver o que que sai daqui, né? Porque, gente. Como eu mostrei pra vocês no tour de... De... Depois do dia da Santa, a gente de presentes está assim, ó. Desfalcadíssima. E aí eu coloquei aqui, ó. O presente do Celebre. Coloquei alguns presentes que chegaram. Mas vou fazer as etiquetas já. Só que eu já vou montar uma quantidade de presentes. Inclusive, tenho que montar masculino. E tenho que montar... É... Infantil. Pra também preencher a estante. Então, montados os presentes. Vou imprimir as etiquetas. E já vou organizar aqui. Inclusive, preciso passar um espanador pra tirar o pó. Então, também já vou fazer isso. E 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 já vou fazer isso. Já deu like no vídeo. Se não deu, não vai assistir como que ficou os kits, não, tá? Pode dar um like aí no vídeo. Gente, olha. Gente, olha. A cesta do Diva Fabulosa ficou assim. O urso com o hidratante e o perfume. Vendei ela R$189,90. O mesmo valor que eu vendia do Diva Fabulosa. Era bem parecida. Era bem parecida. Era bem parecida, só que era azul. Quem assistiu os vídeos do meu canal, já viu, né? Aí, aqui... Cadê? Aqui, ó. Close Intention. Coloquei o perfume com o perfume com o desodorante aerosol. Esse daqui não para em pé. Até que eu tinha ouvido um barulho que caiu alguma coisa, não sabia o que que era. Ele não para muito bem em pé, ó. É bom escorar ele em algum lugar. E aí, ficou assim, com o laço. Montei também aqui, né? Os presentes na caixinha de acetato. O hidratante do Eudora Baby com o sabonete de duas unidades. Aqui o Nativa Spa. E aqui, gente, não coube o hidratante de 200ml. Então, eu coloquei o meu primeiro humor desodorante, que eu já tinha aqui. Ó, ficou R$89,90. Esse daqui ficou R$114,90. R$89,90. A sexta, R$139,90. E o presente do Boticário, o MEN, R$59,90. Então, é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. O vlog, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se inscreva aqui no canal. Um beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!